Será que a gente começou pelo canto final? Já não importa quem errou, não somos mais casal Se quiser um misto em mim aqui eu toco, Netflix de coxinha adoro É só chegar mordendo os lábios com provocação, que eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar, covarde de ego, dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã, vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, covarde de ego, dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã, vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Será que a gente começou pelo canto final? Já não importa quem errou, não somos mais casal Mas se quiser um misto em mim aqui eu toco, Netflix de coxinha adoro É só chegar mordendo os lábios com provocação, que eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar, covarde de ego, dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã, vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, covarde de ego, dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã, vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, covarde de ego, dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã, vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama